No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Desmatamento da Mata Atlântica no primeiro semestre já é maior do que em todo o ano de 2019. Questionado a respeito de depósitos de Queiroz à primeira-dama Michele, presidente Jair Bolsonaro diz ter vontade de encher a boca de repórter de porrada. Jornal Folha de São Paulo compara Dilma Rousseff a Bolsonaro em editorial, provoca revolta e pedido de resposta da ex-presidente. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 24 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um tema que deu enorme repercussão no último final de semana foi o editorial publicado pelo jornal Folha de São Paulo no sábado, intitulado Jair Rousseff, onde o veículo compara a gestão da ex-presidente com o atual governo no que se refere à elevação dos dispêndios públicos, com o descumprimento do teto de gastos. A comparação infeliz, para dizer o mínimo, foi alvo de um pedido de direito de resposta da petista, publicado pela Folha de São Paulo em sua edição de ontem. Eu gostaria de fazer a leitura para vocês, ouvintes, dos argumentos colocados pela ex-presidente na tentativa de desconstruir o editorial do jornal. O título do texto é A Falha de São Paulo Ataca Outra Vez. A Folha tem enorme dificuldade de avaliar o passado e, assim, frequentemente erra ao analisar o presente. Foi por avaliar mal o passado que a empresa até hoje não explicou porque permitiu que alguns de seus veículos de distribuição de jornal dessem suporte às forças de repressão durante a ditadura militar, como afirma o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Foi por não saber julgar o passado com isenção que cometeu a pusilanimidade de chamar de ditabranda um regime que caçou, censurou, fechou o Congresso e suspendeu eleições, expulsou centenas de brasileiros do país, prendeu ilegalmente, torturou e matou opositores. Os erros mais graves da Folha, como estes, não são de boa-fé. São deliberados e eticamente indefensáveis. Quero deixar claro que falo, sobretudo, do grupo econômico Folha e não de jornalistas. Quero lembrar ainda a publicação, na primeira página, de uma ficha falsificada do DOPS, identificada pelo jornal como se fosse minha, e que uma perícia independente mostrou ter sido montada grosseiramente para sustentar a acusação falsa de um site fascista. Mesmo desmascarada pela prova de que era uma fraude, a Folha, de forma maliciosa, depois de admitir que errou ao atribuir ao DOPS uma ficha obtida na internet, reconheceu que todos os exames indicavam que a ficha era uma montagem, mas insistiu, abre aspas, sua autenticidade não pôde ser descartada, fecha aspas. Quem acredita que as redes sociais inventaram as fake news, desconhecem o que foi feito pela grande imprensa no Brasil, a Folha, inclusive. Não é sem motivo que nas redes sociais a Folha ganhou o apelido de falha de São Paulo. No editorial de hoje da Folha, subiu o título Jair Rousseff, é um destes deliberados de má-fé. É pior que um erro. É, mais uma vez, a distorção iníqua que confirma o faccionismo do jornal. A junção grosseira e falsificada é feita para forçar uma simetria que não existe, e por isto, ninguém tem direito de fazer. Entre uma presidenta democrática e desenvolvimentista e um governante autoritário, de índole neofascista sustentado pelos neoliberais, no caso em questão, a Folha. Todas as afirmações do editorial a respeito do meu governo são fake news. A Folha falsifica a história recente do país num gesto de desprezo pela memória de seus próprios leitores. Repisa a falsa acusação de que o meu governo promoveu gastos excessivos, alegação manipulada apenas para sustentar a narrativa midiática e política que levou ao golpe de 2016. Esquece deliberadamente que a crise política provocada pelos golpistas do Quanto Pior Melhor exerceu grande influência, seja sobre a situação econômica, seja sobre a situação fiscal. A Folha, naquela época, chegou a pedir a minha renúncia em editorial de primeira página, antes mesmo do julgamento do impeachment. Criava deliberadamente um ambiente de insegurança política, paralisando decisões de investimento e aprofundando o conflito político. Estranhamente, a Folha jamais pediu o impeachment do golpista Michel Temer, apesar das provas apresentadas contra ele. Também não pediu o impeachment de Bolsonaro, ainda que ele já tenha sido flagrado em inúmeros atos de afronta à Constituição e o próprio jornal o responsabilize pela gravidade da pandemia. A Folha continua seletiva em seus erros. Falha sempre contra a democracia e finge apoiá-la com uma campanha bizarra com o bordão Vista-se de Amarelo. Um país que, em 2014, registrou o índice de desemprego de apenas 4,8%, praticamente pleno emprego, com blindagem internacional assegurada pelo recorde de US$ 380 bilhões de reservas, não estava quebrado, como ainda alega a oposição. Na verdade, a destituição da presidenta precisou do endosso da grande mídia para garantir a difusão desta fake news. O meu mandato nem começaram e o impeachment já era assunto preferencial da mídia, embalado pelas pautas bombas e a sabotagem do Congresso, dominado por Eduardo Cunha. Os dados mostram que a irresponsabilidade fiscal que me foi atribuída é uma sorte da mentira, falso argumento para sustentar o golpe em curso. Entre 2011 e 2014, as despesas primárias cresceram 3,7% ao ano, menos do que o segundo mandato de FHC, 4,1% ao ano, por exemplo. Em 2015, já sob efeito das pautas bombas, houve retração de 2,5% nessas despesas. As dívidas líquida e bruta do setor público chegaram, em meu mandato, a seus menores patamares desde 2000. Mesmo com a elevação em 2015 para 35,6% e 71,7% devido à crise que precedeu o golpe, elas ainda eram muito menores que no final do governo Temer, 53,6% e 87%, ou no primeiro ano de Bolsonaro, 55,7% e 88,7%. Logo ao tomar o poder ilegalmente, os golpistas aproveitaram-se de sua maioria no Congresso e do apoio da mídia e do mercado para aprovar a emenda do teto de gastos, um dos maiores atentados já cometidos contra o povo brasileiro e a democracia em nossa história, pois, por 20 anos, tirou o povo do orçamento e também do processo de decisão sobre os gastos públicos, criou uma camisa de força para a economia, barrando o investimento em infraestrutura e os gastos sociais e constitucionalizando o austericídio. O teto de gastos bloqueia o Brasil, impede o país de sair da crise gerada pela perversão neoliberal que tomou o poder com o golpe de 2016 e a prisão do ex-presidente Lula. E, a partir da pandemia, tornará ainda mais inviável qualquer saída para o crescimento do emprego, da renda e do desenvolvimento. Se a intenção da Folha é tutelar e pressionar Bolsonaro para que lhe entregue a devastação neoliberal, que tenha pelo menos a dignidade de não falsificar a história recente. Aprenda a avaliar o passado e admita seus erros deliberados se quiser ter alguma autoridade para analisar um presente sombrio de cuja construção participou diretamente. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, 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 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o socioeconomista do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PACS, e do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, o FMCJS, Marcos Arruda. Marcos Arruda, bom dia. Bom dia, Anderson e equipe do Faixa Livre. É uma grande alegria estar com vocês novamente, reforçando esse excelente trabalho que vocês têm feito de informação, comunicação e educação da população brasileira a partir do Rio de Janeiro e com enormes efeitos em termos de consciência crítica e de visão de um outro Brasil, de uma outra cidadania e, quem sabe, de uma outra humanidade. Estamos aí para colaborar com o Faixa Livre. Marcos, muito obrigado por mais uma vez já alugar conosco aqui no Faixa Livre. Marcos, eu tenho questionado os nossos entrevistados a respeito de um tema que me parece muito importante neste momento que o país atravessa, que é essa ascensão do Jair Bolsonaro junto às classes mais pobres da nossa população, como mostrou recente pesquisa do Datafolha. Está muito claro que essa alta na popularidade do presidente da República se dá por conta desse auxílio emergencial, mas o que me preocupa é que o ex-capitão do Exército já percebeu que esses programas assistencialistas têm um poderio eleitoral imenso e anunciou esse Renda Brasil para substituir o Bolsa Família em um valor mais alto. Eu queria saber, Marcos, como é que você observa essa perigosa ascensão do Jair Bolsonaro entre as parcelas menos favorecidas do nosso país? Você acha que esse cenário se sustenta até as próximas eleições presidenciais? Anderson, é verdade que se anuncia uma alta de popularidade, mas eu começo levantando o tema da confiabilidade das pesquisas eleitorais, sabe? E das pesquisas de opinião. Uma e outras estão ligadas e nós vimos o desastre que foi a eleição de 2018, viciada por aquela onda de mentiras e de falsas notícias que abalaram a consciência dos eleitores e das eleitoras. Será que não existe um vício também nas pesquisas de opinião? Segunda coisa, os programas assistencialistas revelam, quando eles têm esse impacto favorável ao governo Bolsonaro, o grau de imediatismo da nossa população. Uma grande parte empobrecida da população fica pendurada em facilidades que cheguem do governo e quando chegam, eles recompensam dando o voto para aquele governante. Eu acho que isso aí revela também que as parcelas que a gente identifica como sendo as que apoiam diante de políticas assistenciais um governo tão antipovo, tão antitrabalhadores, são ao mesmo tempo as parcelas menos favorecidas e também menos informadas e também as mais susceptíveis às mentiras e falsas notícias que viciam a cultura política do nosso país. Esses setores de baixa escolaridade também são de baixa consciência crítica e por isso são manipuláveis com muito mais facilidade. Esse é uma espécie de campo fértil para o fascismo ou o neofascismo se espalhar e ganhar raízes. Tudo isso indica que há que confrontar esse desmonte da educação pública que o governo está fazendo porque é através da educação que a gente vai conseguir grandes passos no sentido da verdadeira democracia. Eu também acrescento que você pergunta sobre cenários para a eleição de 2022 e eu não acho que há cenário estável. Os escândalos que estão emergindo podem virar a mesa do clã. Podemos ver um cenário também a partir da prisão do Steve Bannon. a corrupção política eleitoral que ele comanda em vários países do mundo em nome de um projeto de extrema direita nazista, fascista em vários países do mundo inclusive nos Estados Unidos começando a virar tona e a ser visível para o mundo. A prisão do Steve Bannon também implica o Eduardo Bolsonaro que negociou com o Steve Bannon e a Cambridge Analytica a fraude nas eleições de 2018. Eu recomendo para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes conhecer um livro dois livros de um grande filósofo brasileiro e latino-americano Euclides Mansi que eu posso colocar à disposição do programa para divulgação depois da nossa entrevista. Você não acha que os neoliberais que verdadeiramente comandam o nosso país, Marcos podem tentar barrar essa tentativa do Bolsonaro de estabelecer esse assistencialismo? O grande capital consegue conviver bem com esse tipo de iniciativa? Meu caro Anderson eu encontro como terrível o fato de que migalhas espalhadas pela população podem servir de amortecedor para os programas para os conflitos entre as classes sociais. Nós já vimos isso acontecer durante o governo os governos do PT chegaram a formular claramente essa intenção de usarem o governo federal o poder do Estado para amortecer as contradições sociais entre as classes e isso fragorosamente foi derrotado. Então, me parece que há uma o Paulo Guedes o Jair Bolsonaro que são o que há de pior em termos de atendimento dos interesses das classes trabalhadoras mesmo assim não bastam para satisfazer as classes do capital essa é a minha percepção eles as classes dominantes querem condições propícias e estáveis para perpetuar a exploração da força de trabalho a espoliação dos bens naturais da nação brasileira e só vão manter e aguentar Guedes e Bolsonaro enquanto eles servem aos seus grandes objetivos se eles perdem o vigor e se eles fracassam em realizar uma melhora do país que gere mais estabilidade eles vão ser rifados pelo grande capital isso não há menor dúvida essa possibilidade de crise entre as elites do dinheiro e este governo eu acho que debilita o bloco histórico dominante e desafia ao mesmo tempo as esquerdas a práticas inovadoras no contexto atual esse é uma coisa que eu não posso deixar de levantar em cada resposta que eu der nós vamos falar mais disso adiante os erros dos governos de esquerda que nos levaram em parte aquilo que o Brasil está vivendo com horror atualmente agora outro episódio lá em Brasília que nos trouxe enorme preocupação Marcos foi aquele dossiê contra servidores antifascistas produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em uma clara tentativa de perseguir politicamente quem se opõe ao governo Bolsonaro que o autoritarismo é uma face muito evidente dessa gestão todo mundo sabe Marcos mas usar a rapongagem para intimidar opositores é algo que talvez só a ditadura militar tenha feito no nosso país Anderson a meu ver o dossiê produzido pelo Ministério da Justiça agride os servidores públicos e esconde ao mesmo tempo a sua identidade foram 579 nomes incluídos nesse dossiê acusados de suspeição de serem ativistas antifascistas o que isso quer dizer? isso quer dizer que os que perseguem antifascistas estão declarando publicamente que são fascistas mas além disso esse fato demonstra que o governo de Bolsonaro age coerente com a sua aspiração a ditador como você indicou na sua pergunta agora a política dos dossiês secretos como instrumento de intimidação e perseguição a servidores públicos é intolerável numa democracia mesmo quando é a democracia burguesa é uma perfila já uma situação semi-ditatorial certamente gravemente autoritária notemos também meu caro que o dossiê foi elaborado quando o Sérgio Moro era o ministro da justiça esse dossiê não caiu do céu nas mãos do ministro Mendonça atual da justiça ele veio sendo elaborado ao longo dos meses tendo nascido quando o Sérgio Moro era um ministro portanto mais um gesto autoritário ao arrepio da lei para engrossar a folha corrida de Sérgio Moro Diante de todo esse cenário de caos econômico no nosso país Marcos que foi potencializado pela pandemia do novo coronavírus você enxerga alguma saída para esse processo de empobrecimento da nossa população dentro dos parâmetros estabelecidos pelo neoliberalismo na última quinta o professor Daniel Arão Reis conversou aqui conosco e falou da necessidade de se estabelecer aquele projeto de renda básica universal você acha que esse é o caminho para se reverter esse quadro Marcos caro Anderson novamente uma boa pergunta nós estamos de fato diante de um cenário de caos econômico agravado pela pandemia mas não criado por ela simplesmente agravado e a perspectiva de saídas do empobrecimento são muito débeis desafiadoras eu gostaria de começar a elaborar um pouquinho sobre medidas básicas para sairmos da crise não é um pressuposto fundamental é de natureza política para nós conseguirmos realizar o desmonte do desmonte porque o governo Bolsonaro e o governo golpista de Temer fizeram um desmonte gradual e progressivo do estado brasileiro e dispersaram as nossas riquezas o nosso patrimônio público nas mãos do setor privado grande capital e nas mãos estrangeiras principalmente do império dos Estados Unidos com as suas corporações e um governo altamente predatório dos seus vizinhos então desmonte do desmonte para conseguirmos isso nós temos que conseguir modificar a correlação de forças e conseguir construir um bloco histórico favorável à redemocratização do Brasil essa é a minha visão de médio e longo prazo há medidas de curto prazo de médio e de longo prazo você menciona a renda básica que foi falada pelo Daniel Arão Reis que foi encaminhada desde 2004 já como lei aprovada no congresso pelo Eduardo Suplicy na época senador da república e que também é um clamor de uma das redes globais com quem nós colaboramos nós do Pax e nós de outras redes globais das quais fazemos parte é o movimento humanista que está encaminhando para o secretário-geral da ONU uma carta clamando pela renda básica universal e sem condições que beneficie as populações mais pobres do mundo e que seja financiado pelo maciço crescimento da produtividade obtido ao longo dos anos desde a segunda guerra mundial mas também financiado pela quantidade de dinheiros submersos que tem sido sonegados do povo trabalhador pelas classes ricas na forma de sonegação de impostos de fuga de capitais para refúgios fiscais que muitos chamam de paraíso fiscal e que criaram todo um sistema de especulação que rouba dinheiro do investimento produtivo para estimular a acumulação fraudulenta e imoral de recursos que não geram qualquer riqueza para a população trabalhadora política nós esse caos econômico ele impede muita coisa sem dúvida principalmente porque ele está fazendo uma involução no Brasil nós estamos abrindo mão de indústrias estratégicas de conglomerados estatais estratégicos e criando uma relação novamente colonial com as potências predatórias do hemisfério norte a começar pelos Estados Unidos um desses aspectos é a redução da economia brasileira novamente a exportadora de matérias primas e produtos de baixo valor agregado isso é um descalabro em termos econômicos é como vender a galinha de ovos de ouro que produzia ovos de ouro para o Brasil e depois sair para comprar ovos de ouro e pagar e para isso ter que pagar a quem agora é o novo possuidor da galinha outro elemento que você menciona na pergunta é sobre o covid-19 e aí eu vejo duas caras da pandemia por um lado um clamor da terra anunciando e avisando a humanidade que nós estamos indo pelo mau caminho e que se a gente não emendar os nossos passos econômicos consumidores investidores especuladores destruidores do meio ambiente nós vamos caminhar para um verdadeiro desastre de grandes proporções que vai roubar muito mais do que o covid-19 está roubando em termos de vidas humanas portanto a terra está dando um tempo para nós ao fazer a sacudir a humanidade para essa realidade que um pequeno vírus é capaz de mudar a vida do planeta o segundo elemento é que o vírus está servindo de freio na compulsão do crescimento que eu chamo que é o mesmo que crescimento econômico ilimitado o freio que está sendo imposto está reduzindo a produção o consumo o investimento e está criando um gargalo de enormes proporções nas economias do mundo portanto é preciso uma reversão do crescimento para que a economia ganhe saúde e para isso só um outro programa é que pode permitir o tempo para a gente discutir o suficiente ainda o covid 19 o neoliberalismo os países neoliberais de menor incidência pública de políticas sociais e de saúde estão dando os piores indicadores de contágio e de mortes pelo coronavírus ao mesmo tempo os estados voltados para o social ou os estados socialistas têm dado os melhores indicadores isso quer dizer alguma coisa importante para encerrar Marcos como é que você tem visto o mundo atualmente com essa pandemia do novo coronavírus as mudanças climáticas cada vez mais intensas são sinais de que o planeta pede socorro Marcos Anderson quase todos os nossos entrevistados falam criticamente sobre a situação mundial eu gostaria de dar um contraponto a isso não que eu não reconheça ao contrário que existe uma expansão da extrema direita conquistando estados nacionais e fazendo desastres tanto na economia como na vida do povo trabalhador de vários países do mundo existe o expansionismo dos Estados Unidos na América Latina tentando recuperar terreno que estava perdendo para governos populistas ou sociais de prioridade social existem várias guerras e um tremendo desperdício de dinheiro na produção de armamentos no financiamento de guerras no financiamento pelos Estados Unidos de oitocentas e tantas bases militares americanas espalhadas pelo mundo principalmente pela América Latina tudo isso são realidades tristes e que acenam para um futuro próximo bastante sombrio eu gostaria de mostrar um outro lado da história que é a articulação que nós temos conseguido de organizações da sociedade civis pelo mundo afora para atuar em busca não apenas de crítica do sistema globalizado do capital mas também de inovações no campo econômico político social e cultural para isso a gente tem que olhar algumas redes eu começo com a rede que você mencionou ao me apresentar o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social que está articulado com entidades de nove países ao todo incluindo o Brasil onde a floresta amazônica existe e se reproduz esse movimento ganhou um grande impulso com o empenho do Papa Francisco em promover a defesa da floresta amazônica dos povos da floresta e das águas desse imenso ecossistema esse imenso bioma e salvar a Amazônia passou a ser uma das prioridades do Fórum e junto a ele a luta pelo reconhecimento legal nacional estadual e municipal da terra como sujeito de direitos isso abre um precedente uma jurisprudência muito favorável à defesa do meio ambiente nem se considera isso em termos de governo atual no Brasil mas a sociedade está mobilizando-se para promover esse tipo de campanha em associação com o programa da ONU harmonia com a natureza do qual nós do Pax fazemos parte através de mim e que tem promovido esse essa consigna e tem obtido já vários avanços em legislações nacionais e de outros níveis segundo a agora dos habitantes e das habitantes da terra que tem promovido uma campanha nesse momento sendo lançada em favor de uma vacina contra o covid que seja gratuita não sujeita a patentes e de alcance universal em defesa do bem comum que é a vida o lema é a vida não pode virar mercadoria é preciso salvar vidas sem preço sem impor limites mercantis na luta pela vida e esse essa campanha é pela agora vem acompanhada de outros temas como a luta pela declaração de ilegalidade da pobreza para forçar os governos a reformularem políticas que atendam a essa prioridade e não coloque que é essa prioridade sujeita a meras políticas compensatórias como tem sido a história do século 20 e do século 21 no caso do Brasil e da América Latina e em terceiro lugar a campanha por uma nova arquitetura financeira global que realmente reconduz as finanças aos seus objetivos sociais para isso nós carregamos a consigna que o sistema bancário privado seja estatizado os grandes bancos sejam estatizados e que o setor social das finanças se torne cooperativo em outras palavras que só existam bancos públicos e bancos comunitários no Brasil nós já temos mais de 110 bancos comunitários dinamizando o desenvolvimento local e viabilizando a produção e a reprodução na vida em vários municípios do país e isso tem que se multiplicar através de políticas públicas é o outro outra rede global se chama diálogos em humanidade e ela está promovendo a campanha ou a consigna de criação de um conselho mundial de segurança da humanidade com a visão de que a humanidade não precisa de guerra não precisa de armas precisa de paz e desenvolvimento humano e social e para isso um conselho dedicado ao bem viver da humanidade se torna indispensável junto com ele a acumulação da sabedoria de idosos formando um conselho de anciãs e anciãos mundiais que seja capaz de orientar e aconselhar os conselheiros de outras agências de governança global tudo isso dá esperanças Anderson e é disso que nós temos que nos nutrir para continuar nossa luta enquanto há vida há esperança Marcos Arruda muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre eu te desejo uma ótima semana de trabalho e mando um abraço como eu lhe disse no início Anderson é uma grande satisfação estar participando do programa Faixa Livre onde eu tenho estado desde 1994 ao lado de tantos companheiros e companheiras valorosos e digo que enquanto a nossa população brasileira latino-americana e mundial estiver na carência na carência de bens básicos para uma vida digna tem que haver uma continuação um empenho um compromisso inclusive de meios de comunicação como o Faixa Livre para promover esses interesses podem contar comigo com o Instituto Pax e com as redes com quem nós colaboramos para fazer avançar as causas do nosso povo trabalhador dos povos indígenas dos quilombolas e de todos que conformam essa imensa nação brasileira múltipla multicolorida e cheia de enormes valores atributos qualidades a serem desenvolvidas na alegria e não no tom da morte como atualmente grande abraço para você e a equipe e até a próxima conversamos aqui com o socioeconomista do Instituto de Políticas Alternativas para o CONESUL o PACS e do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental o FMCJS Marcos Arruda agora eu já cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense Bernardo Bernardo Koscher Bernardo Koscher bom dia Bom dia Anderson bom dia ouvintes do Faixa Livre Bernardo muito obrigado por mais uma vez nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre Bernardo nós tivemos na última quinta-feira aquela prisão do ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e ideólogo de extrema direita Steve Bannon pela acusação de desviar até um milhão de dólares da campanha virtual que foi criada para a construção daquele muro na fronteira com o México ele acabou pagando 5 milhões de dólares de fiança para deixar a cadeia e responder o processo em liberdade no mesmo dia para começar eu gostaria de saber como é que você viu esse episódio da prisão do Steve Bannon bem a prisão de Steve Bannon pode representar muitas coisas a primeira que identifico é o fato de que há um ato político muito profundo a partir da dominância do partido democrata de setores do judiciário norte-americano que estavam à beira da cata de alguma irregularidade sabendo que esse senhor é capaz de metar as eleições principalmente através de fake news usando a internet o whatsapp nesse momento de pandemia onde a aglomeração humana se torna praticamente impossível em termos de campanha eleitoral eles resolveram agir para evitar que ele voltasse a atuar como atuou na eleição anterior de Donald Trump por outro lado podemos ver também essa prisão como um ato normal rotineiro da administração judiciária americana nesse sentido eu diria que vem um pouco tarde ou as dificuldades de encontrar provas materiais que sustentassem um pedido de prisão início de um processo judicial porque ele já vem cometendo esse tipo de atitudes extremas no limite da lei a gente não sabe exatamente até que ponto ele transcendeu a lei e ele é responsável por isso de qualquer forma é um fato político relevante não resta a menor dúvida de que a prisão de Steve Bannon dá uma reconfiguração na política americana e até global porque ele é o pivô da organização de um tipo de ação política através da propaganda através da manipulação de informação que está nesse momento não só se consolidando como se ampliando se generalizando se globalizando mesmo e o que o torna um elemento central da ação política da direita na realidade da extrema direita americana que busca uma forma de legitimação interna através do esprairamento de governos de extrema direita na América Latina e também na Europa na Ásia isso é bem difícil de ver de formas que eu creio que a prisão dele reflete um pouco a crise de hegemonia americana a dificuldade dos Estados Unidos se posicionar no sistema internacional e esse elemento é um elemento altamente perturbador que introduz variáveis na política externa americana que por um lado como eu falei sendo uma ação do partido democrata ou por outro lado uma ação ordinária do judiciário americano acaba sendo uma reação contra esse tipo de postura na política interna internacional e esperamos que mesmo qualquer que tenha sido o fator motivador esse ato seja o início do desmantelamento desse grande operação de comunicação fraudulenta montada a partir desse indivíduo chamado Steve Berman Além de ter influência enorme naquela cadeia criminosa global de produção e compartilhamento de notícias falsas envolvido no escândalo da Cambridge Analytica o Bannon é conselheiro da família Bolsonaro já esteve algumas vezes com o filho do presidente da república e deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma série de elogios a ele e evidentemente tem conexão direta com todo esse crime que foram as últimas eleições no Brasil que levaram o ex-capitão do exército ao palácio do planalto na base do financiamento empresarial dessa fábrica de fake news Bernardo você acredita que a prisão do Steve Bannon possa de alguma forma enfraquecer essa estratégia do bolsonarismo de se capitalizar por meio de notícias falsas bem Anderson a prisão de Steve Bannon vai nos expor necessariamente a um teste qual seja a de se a estrutura que ele criou que é uma estrutura baseada muito na ação política individual dele com alguns poucos assessores se a estrutura que ele criou vai sobreviver a ausência política dele porque eu creio qualquer que seja a motivação da prisão dele conforme nós afirmamos na pergunta anterior esta motivação vai ter uma consequência clara ele vai se afastar da vida política pelo menos de forma oficial ou pelo menos de forma bastante contundente bastante profunda e nos resta um segundo teste saber se aqui no Brasil a estrutura que ele montou ganhou vida própria é um segundo teste se as estruturas de comunicação de financiamento todo um aparato de ideias um ideário político ideológico vai sobreviver e vai se reproduzir sem a figura do Steve Bannon eu creio que em grande parte essa estrutura vai ter condições de sobreviver sem ele não vai ter o mesmo brilho nem a mesma competência que ele demonstrou em articulação política construção de um projeto político global mas ele tem condições porque grande parte dessa estrutura tem atores sólidos são empresários são partidos políticos são pessoas do estado atores do estado militares judiciário então essa máquina já está em operação e na realidade antes mesmo da ação política de Steve Bannon que começou se eu não me engano nos meados da década passada essa coisa já estava em funcionamento já tinha um pouco de dinâmica própria então nós estamos perante uma dúvida mas uma quase certeza de que essa estrutura baseada em fake news em construção de negação da realidade do relativismo das coisas reais eu acho que tem vida própria e vai prosperar ainda durante algum tempo não vai ser a prisão dele que vai derrogar essa capacidade de interferência na vida política de elementos tão irracionais agora como é que esse episódio afeta a campanha de reeleição do próprio Donald Trump lá nos Estados Unidos Bernardo a situação que já era difícil para o presidente estadunidense e parece que pior ainda mais bem a prisão de Steve Bannon efetivamente não é um fator positivo para a campanha de reeleição de Donald Trump por outro lado devemos ter em mente que a forma de fazer política e de governar que essa corrente inaugurou e tem defendido com sucesso uma vez que tem se ampliado lentamente e com a vitória de vários governos na Europa e na América Latina essa forma de fazer política ela não considera isso como um desgaste porque os eleitores que votam na extrema direita em estilo Donald Trump e Jair Bolsonaro eles já estão preparados eles já concordam de que o establishment está superado e que com isso essa prisão vai ser elaborada como sendo algo uma perseguição ou algo como uma ação política então eu creio que a gente deve considerar isso as pesquisas vão demonstrar eu creio daqui pra frente que o presidente Donald Trump ainda é um candidato viável ainda tem condições de vencer isso por conta desse tipo de ação política que encontra ressonância num eleitorado que se descolou dos partidos tradicionais com a crise política que já se arrasta há mais de 50 anos com as dificuldades dos partidos principalmente os partidos de esquerda de exercer um programa de ação um programa de governo coerente consequente de reformas de manutenção de direitos então o eleitor muitas vezes desempregado desiludido irritado com a corrupção acaba aceitando a corrupção dentro do jogo político dizendo já que eles fazem os nossos também agem mas a nossa ação em torno da corrupção é pra consertar as coisas então temos o sexismo sobre os efeitos da campanha de Donald Trump porque acreditamos que ele ainda é um candidato viável um candidato que tem condições de chegar junto a Biden que efetivamente está na frente nas pesquisas mas o processo político eleitoral norte-americano é muito complexo e viabiliza a candidatura de Donald Trump a vitória dele ao segundo mandato por falar em eleições nos Estados Unidos Bernardo eu gostaria de ouvir a sua análise para essa convenção do partido democrata que confirmou Joe Biden e Kamala Harris como candidatos a presidente e vice no pleito de novembro quem roubou a cena nessa convenção parece que foi o casal Obama que atacou fortemente o Donald Trump Bernardo Ora, vivemos um período muito especial na vida social do mundo pós-guerra um período de reclusão da aglomeração humana por causa da difusão de um vírus extremamente letal então a política reflete um pouco essa situação uma vez que a ação política prescinde de ajuntamentos humanos os comícios e as convenções partidárias é assim que tem sido feito a convenção democrata contornou esse problema tecnicamente muito bem montou um espetáculo montou uma nativa adaptada a difusão pela internet com a participação remota de público e de atores de candidatos e de apoiadores ressalte-se aqui a forte e a eloquente participação do presidente Obama e de sua ex-presidente Obama e sua esposa Michelle Obama mas o grande problema que vejo na convenção democrata e que considero ser um pouco de risco para a vitória de Biden é o fato de que ele não abraçou a esquerda da sociedade americana disposta predisposta a votar nos democratas não abraçou não contemplou com muita clareza as demandas sociais não contemplou direitos não contemplou emprego e focou muito na desordem na oposição a tudo que representa Donald Trump eu creio que pode ser um problema uma vez que o isolamento social vai inibir a presença do eleitor nas urnas essa que é a grande novidade vai inibir frontalmente os eleitores principalmente os democratas que são mais sensíveis a mensagem da necessidade do isolamento social os republicanos não esses vão às urnas e visto isso temos que ainda que considerar que nas eleições americanas e na vida política partidária americana é só conquistar os corações dos telespectadores como foi o caso da internet da convenção democrata o importante é que ele se registre nos cartórios eleitorais e que efetivamente vote esse é o grande problema e um eleitor desmotivado ele não vai fazer isso pode até apoiar e responder a pesquisa mas na hora do voto ele não fez o registro devido ou não compareceu à votação outra forma de voto é o voto por correio e o presidente Trump já apontou que vai questionar que esse é o ponto forte da candidatura de Biden em termos eleitorais é o eleitor que vota através do envio do voto pelos correios então a vacilação ideológica de Biden que é típico das origens sociais e políticas dele pode isso sim enfraquecer a sua candidatura e viabilizar as manobras que o Steven e a extrema direita norte-americana já tem praticado estão praticando e viabilizar uma eventual vitória lembremos que nos Estados Unidos mesmo o candidato que tem o maior número de votos não necessariamente é o vitorioso que passa pelo colégio eleitoral Bernardo Koscher mais uma vez muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço bem Anderson e ouvintes do Faixa Livre agradeço a oportunidade um bom dia e até a próxima conversamos aqui com o professor de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense a UF Bernardo Koscher e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês e até amanhã